Fala galera, tudo bem? Ó, hoje aqui estamos no nosso trecho Eu falei pra você que a cidade aqui é movimentada Hoje eu acho que é da libertação aqui da minha cidade da segunda guerra Aí eu vou mostrar ali os carros ali pra vocês Olha como que os caras é patriota Os caras tem que ter a charretinha aqui, o cavalo e tudo Cavalo puxador, hein? Então, você que ainda não segue o canal, segue o canal Curte, compartilha e segue a gente lá no Instagram também Lara S. Tessaro e o chefe Antônio Bosco Vou mostrar aqui de frente agora pra vocês Olha só que top, gente, a charretinha Esses cavalos aqui, cavalo puxador, viu? Bicho, é bonito, viu? Olha como que era, eles vão fazer tipo uma encenação Chegar na hora certa Os caras já estavam com a vestimenta que era da segunda guerra mundial Eita, pega meu, se eu sair, né? Aí tem a charretinha, acho que deve ser louco As bombeiras Estamos chegando aqui perto das viaturas, hein? Olha as viaturas, gente, ó A primaria Esse jipezinho Olha que top Vai ter o desfile A fanfarra aqui da cidade Tá o prefeito Vim passear na hora certa, né? Olha que top Olha o caminhão da segunda guerra, gente Esse daqui, né? Gente, alguma coisa, né? Rebocar Meu reboque Ah, que top Ela é massa demais, hein? Puta merda Olha que top Vai ter desfile e tudo Gente, eu vim passear hoje com o Milão Top, hein? Nós estamos aqui, ó Só carro americano De pisaiada Tô no meio dos luxo hamburgueses aqui Falando português Bom que eles não entendem eu, né? Olha Aí, gente, eu dei uma afastada aqui, né? Pra poder falar um pouco Olha os caras Os americanos Os caras Tem muita americana aqui Porque Cara, vai que o cara casou com alguma Luxo hamburguesa aqui Ou uma francesa Belga, né? E eles ficaram por aqui, ó Os caras guardam os carros Tudo mais E eu vim passear na hora certa, né? Olha quem tá aqui Oi, papai Você tá com frio? Se engano, não, gente Sozinho Mecletrefe aqui Tá uns Acho que 12, 15 graus Tá frio, hein? Vou gravar mais um pouquinho aqui A hora que a fanfarra começar a tocar Vou gravar Mas top, né? Olha O palcão tá aqui Só que hoje não vai ter Olha pra vocês Que aqui tem evento todo dia Que o povo gosta de fazer Algumas coisas E olha assim, ó É top demais, hein? Ó Fala, gente Ó Vou pegar aqui Mais perto aqui pra vocês Ó Desse lado aqui Olha que top Um jipezinho Jimmy Ó Bem-vindos Olha Olha aqui Que tem escondida Aí não, hein? Fizinhozinho da época, cara Que top pra caramba Cara, isso assim Ó Ambulância Olha Os caras usam aqui, mano Não fica guardado, não Ó Você vê que top Caramba Bora ver o que que tem lá dentro Ó Gravar pra vocês Deu pra ver? Olha Como que era A maca Aí tá Uma criancinha lá dentro, ó Era bem simples Era só uma cama mesmo Pra carregar, hein? Agora aqui não, hein, gente Aí Aí pega nóis, hein? Ó Tá com cheiro de gasolina, viu? Olha se os caras usam, gente Olha Deixa eu abrir mais aqui Caramba, hein? Olha que top Caralho Esse daqui é abençoado, hein? Eu queria esse conjuntinho aqui, hein, gente Olha Ó O SA Z19 As plaquinhas de Luxemburgo Só a moto que não Caramba Que top Essa tá zero, hein, gente? Tá novinha, ó E funciona, viu? Tá limpo o radiador? É É nada, hein? Falando baixo aqui, ó Que o trem vai começar ali, ó Nós estamos esperando aqui E já vai tirar foto aqui, ó A fotógrafo lá Só os caras que eram militares aí, ó Militares não, né, gente? Olha os donos dos carros aqui, ó Os caras americanos mesmo E eu tava ali rasgando meu inglês Não falo nada, né, cara? Eles conversam aí mais ou menos Só perguntando a boca Olha que doido Olha o cãozinho lá dentro do carro Ó É o cachorro É o cachorro, cara Ali do carro É o carro da moto E eu vi a moto lá E não vi o cachorro Ó Com a bandeirinha dos Estados Unidos Que top Um diz o outro aqui Tic-top, né? Deixa eu abrir aqui Aí Ó Estamos aqui ainda Continuando o povo Os pracinho tá ali Pracinho não Os americanos, né? Aí E top Peguei aqui em frente do palco Agora dá pra pegar tudo, hein? Aí, gente Vocês podem estar vendo Que tá tocando o sino Aqui agora, ó É quando Eles começam a comemorar A libertação, né? O cara que vem lá É que dali é o uniforme Do exército aqui de Luxemburgo Eu já tô com ele Deixa eu ver se o cara parou Aquele cara lá É o uniforme de Luxemburgo É diferenciado em ele, viu? Deixa eu ver se aproxima mais Tá no máximo 0,3 Essa câmera Mas é top Esse uniforme de Luxemburgo Se eu chegar mais perto aqui Eu vou fazer isso Ó, começou a ligar os carros aí Então vai sair do lugar, hein? Ai, não Aí eu peguei top essa, hein, cara? Que massa Ó Começou a ligar as naves, hein? Puta merda, cara Que coisa massa Olha Até o caminhão vai pegar lá, hein? Olha Ó, cachorro tá braço Cachorro ficou brabo aqui, gente Cachorro ficou brabo aqui, hein? Ah, essa não, hein? Esse vídeo dá um like, hein, gente? Quem não segue o canal E segue ainda direto O vídeo aqui da Europa Aqui de Luxemburgo aqui Ó, eles vão tipo Numa profissãozinha Eu vou aqui atrás de todo mundo, hein, gente? Nós estamos passeando mesmo É pra passear não Vamos passear Caramba Que top, hein, cara? Caramba Caramba Peguei essa boa, hein, gente? Essa nem eu esperava, hein? Ó Ó, mais uma aqui Tem uma Ó Ó Começou Falei pra vocês, ó E o sino não pode tocar não Você pode ver E até negociar Eles ficam Eu acho que Quase uns 5 minutos tocando Ano passado eu peguei Só Só eles andando Esse ano eu peguei tudo, hein? Vou pegar o mais Ó Vamos pegar os O oficial tem que sair por último, cara Sacanagem O oficial no meio Já começou a procissão lá, ó Cara, que cavalo Puta merda Esse cavalo é bonito Os cavalo é bonito Os cavalos é bonito Os pracinhos, né? Eu vou atrás aí, viu, gente? Nós vamos aqui Eu vou destravar aqui Nós vamos Nós vamos aqui Vamos pegar a procissão por trás aqui, hein? Já estamos andando aqui, ó Os caras já saíram aqui Ó, que top E ele sai pela cidade aí, viu? Caramba, que top, né? Gravar aqui pro Instagram Aí nós estamos aqui atrás aqui Ó, pra vir aí, bichão O tratorzão tá indo, hein? Pô Peguei bonito aqui Chegou, né? Nós vamos andando aqui Mas chega lá Que top Top da galáxia, né, gente? Ó Aí já no rumo de casa Eu vou pra casa, né? Aí, galera Já se foram aí na ruazinha Eles viraram pra direita E eu vou virar aqui pra esquerda Não vou pegar, não Eu vou pro outro lado aqui Que top, né? Cara, esse vídeo vale um like, hein? É, e aí, pessoal Gostaram do vídeozão de hoje? Puta merda Peguei sem querer esse, hein? Puta Aí que massa, né? A história, né, cara? Ó Tem monumento, assim, depois de guerra Tem lá em frente da igreja Tem um Os cidadãos aqui Servidos na segunda guerra Que acabaram falecendo E outros que E aí tem uns que sobreviveram É top de marcar aqui Cada dia é uma coisa nova Ó Os caras agora estão andando de trator Aqui Eles pegam os tratorzinhos velhos E também começam a andar É top demais, hein? É Então Ficando por aqui Mais um vídeo do canal Se você ainda não segue a gente Eu peço Dá essa moral pra nós aí Segue a gente Ó Passando mais outro trator Aqui, ó Aqui é assim, gente Ó Aqui é a cidade Mas o trator passa pra todo lado Então Curte o vídeo aí Comenta bastante O que vocês acharam Libertação da Segunda Guerra Mundial Ó Os trator andam aqui na cidade É cidade pequena, gente Pequena em termos, né? É grandinha essa daqui Que eu moro Aí tem umas aqui É Tem 50 casas 30 casas É assim Fazer uma perto da outra Então É Isso aqui Então Segue a gente lá no Instagram Compartilha esse vídeo aí Se você gostou Desse vídeo Segue lá Lalesca Tessar No Insta E Chefe Antônio Busto Lá no Insta Dá aquela moral pra gente Um abraço Até no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança